DJ Autosampler Agitando a galera Página marcante atual Se é sucesso, a gente toca Menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vem, e vai Ela me beijava, me abraçava Me apertava e dizia que adorava jerecar Nunca vi ninguém na minha vida Desse jeito que tá toda hora Afim de jerecar E era de dia, era de tarde Era de noite, essa menina Só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vem, e vai Ih, DJ Adel do Seagler Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Era uma hora, duas horas Quatro horas, sete horas Ela só no jerecar E era de dia, era de tarde Era de noite, essa menina Só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai Ela me beijava, me abraçava Me apertava e dizia que adorava jerecar Nunca vi ninguém na minha vida Desse jeito que tá toda hora Afim de jerecar E era de dia, era de tarde Era de noite, essa menina Só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vem E tem a calma do Seagler E vai, e vem, e vem